Se não aconteceu com você, certamente você já ouviu uma história dessas. A criança finge que está passando mal, com dores, só para não ir à escola. Preocupados, os pais até levam ao médico, mas não tem doença nenhuma. Isso pode acontecer também durante a aula. Lá vai a direção da escola chamar os pais para buscar a criança. Como reconhecer o que é real e o que é inventado pela criança? E mais, como reagir a isso tudo? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Loli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Bom, em princípio a ideia é acreditar que está tendo algum problema, né? Com certeza, todo mundo, principalmente quando a criança é pequena. A gente cai mesmo nessas armadilhas, entre aspas, que as crianças podem aprontar para a gente. O que acontece que eles querem fugir da escola? Isso pode ser aí um alerta para os pais? Sim, Elaine. Então, quando alguma coisa acontece que não vai bem, tanto na escola quanto no ambiente familiar, em algum ambiente que a criança frequenta, ela tem algumas ideias, algumas iniciativas de fuga, né? O fato da criança ficar doente, o fato desses problemas emocionais relacionados à pressão, relacionados, enfim, a questões afetivas, as questões sociais, né? Atrapalharem tanto que a criança quer deixar de fazer aquilo que ela precisa fazer. Então, a gente precisa, sim, dar uma atenção maior para isso. Acontece que, em alguns casos, esses sintomas, eles existem. Então, às vezes, a criança, ela fica tão nervosa, tão nervosa, que a cabeça começa a doer sim, que a barriga começa a doer sim, ela começa a criar sintomas. Então, esses sintomas, eles começam a ficar presentes de verdade, de tanto que essa criança acredita que esse sintoma é verdade, e de tanto que ela acredita que se ela apresentar alguma coisa diferente, né? Ela vai se sair bem de uma situação um pouco difícil para ela. Pode ter a ver com bullying também? A criança está sofrendo bullying, daí ela dá esse jeitinho? Sim. Então, toda vez que a gente percebe que a criança ficou um pouco mais quieta, chegou na escola, não quer contar o que aconteceu, ou, às vezes, muda o comportamento em casa, fica um pouco mais quieta, muda o ritmo do sono, a rotina de sono, a rotina alimentar. Tem criança que deixa de comer, tem criança que passa a comer muito, tem criança que muda o tipo de brincadeira. Então, a gente, são alguns detalhes, algumas nuances que a gente precisa estar bem atento, que, às vezes, a gente não repara com a correria do nosso dia a dia, ou até mesmo com a rotina das crianças, né? Às vezes, as crianças, elas gostam mesmo de mudar a rotina, né? Mas a gente precisa ficar bem atento, porque pode ser um indício, sim, de bullying, pode ser indicativo de que ela não está aprendendo, por exemplo, ou ela está com dificuldade em alguma disciplina da escola, pode ser que algum amigo tenha falado algo que essa criança não gostou, então, tudo isso precisa ser averiguado com bastante conversa. Pode ter aquela coisa também, a criança não gosta de estudar, isso existe, isso não existe, a criança só quer saber de brincar, não quer ir para a escola? Então, a gente precisa verificar, então, se existe alguma coisa errada, né? Ou se a visão da criança sobre essa questão da rotina, de ir à escola, de ir à casa de algum amigo dos pais, né? Se aquilo está incomodando essa criança por algum motivo, né? Geralmente, quando a criança não gosta de estudar, é porque ela tem ou algum problema de aprendizagem, que ela não está conseguindo prestar atenção, se alguma coisa acontece, quando, às vezes, o professor chama muita atenção dessa criança, então, ela se sente diferente do grupo. Resposta. Isso. Ou ainda, se a família fica falando coisas nesse sentido, por exemplo, ah, fica tranquilo que teu pai também não sabe isso, ou, senão, eu sempre tive problema com isso, ah, eu não gostava de ir para a escola. Então, o fato de ter que ir para a escola, às vezes, é tido em algumas famílias como algo ruim, né? Algo que seja obrigatório, algo que é chato, enfadonho, que eu faço por obrigação, né? Se a gente tirasse esse pensamento das nossas crianças, né? Essa rotina ia ser muito mais agradável. Essa coisa de usar o exemplo do pai, da mãe, de alguém da família, isso marca muito a criança, tanto em relação à escola, como qualquer outra coisa? Com certeza. Principalmente, até os seis anos de idade, que é quando a criança, ela está formando a sua personalidade, né? E ela é muito influenciável, né? Principalmente por aquelas pessoas com quem elas têm mais contato, ou, senão, com aquelas pessoas que ela precisa demonstrar que ela faz alguma coisa bem, né? Que ela se precisa mostrar bem. Geralmente, são os pais ou aquelas pessoas que cuidam dessas crianças, né? Então, essas pessoas precisam ter muito cuidado, né? Com os exemplos, porque nessa fase, até os seis anos, então, os exemplos precisam ser os melhores possíveis. Qualquer coisa ruim, qualquer comentário, né? A criança, ela vai levar isso para o lado pessoal, sim, e ela vai acabar comentando, ou, senão, ela vai acabar sentindo, apesar de não ter nada a ver, né? Mas ela acaba sentindo também aquela coisa negativa. Às vezes, a gente fala assim, ah, eu não gosto da sua tia. Então, a criança também, ela passa a não gostar dessa tia, apesar dessa tia não ter feito nada para ela. Só pelo fato de a mãe ou o pai, alguém, né? Ter falado alguma coisa que aconteceu, ou que não gosta dessa pessoa, por exemplo. Agora, voltando à escola. Então, o pai foi buscar, a mãe foi buscar na escola, levou para o médico? Sim. Aí, não deu nada como tirar da criança isso, porque talvez isso seja uma das partes mais difíceis, principalmente se os pais são meio impositivos, né? Chegar em casa e brigar com a criança, né? Dizendo que isso foi errado, dar aquela bronca, deixar de castigo, não vai ajudar em nada. Pelo contrário, a gente só vai favorecer que outros episódios aconteçam. E ainda, a gente pode estar favorecendo uma crise, por exemplo, de depressão, que é uma doença silenciosa na maioria das vezes. Então, se a criança não tem nada, foi ao médico, fez aquele show e não aconteceu nada, né? A melhor saída, nesses casos, é conversar. Se a criança, às vezes, não quer conversar, senta um pouco com ela para brincar, senta um pouco para fazer uma atividade que ela gosta, que, com certeza, aos poucos, né? Ela vai soltando. E a gente precisa ter em casa também, Elaine, a questão da rotina do diálogo, né? Que a gente tem abandonado. Então, muitas vezes, a gente não conversa, a gente só briga, a gente não explica aquilo que é certo e errado, aquilo que deve ser feito ou não, né? Então, essa questão de cultivar o diálogo é muito importante também, independente da idade. Em casos mais extremos, aí procurar ajuda de um profissional mesmo. Com certeza, né? O profissional da psicologia ou um psiquiatra, né? Dependendo do caso, quando esses episódios, eles são corriqueiros, quando acontecem com muita frequência, né? A gente precisa averiguar se isso tem uma questão, tem um fundo emocional bem sério, né? Ou se a criança está fazendo aquilo por algum motivo que a gente desconhece. Então, é sempre importante averiguar, conversar com a criança. E se não conseguir, se não tiver resultado, procurar alguém que saiba ajudar. E se descobrir, de repente, o motivo, tentar conversar para que a criança consiga resolver isso também, né? Com certeza. Então, a conversa é sempre a melhor saída, né? Às vezes, a gente conta também com a ajuda dos professores, na escola, com a equipe pedagógica. Às vezes, a professora não tem o tempo de conversar, mas, com certeza, certamente, vai ter alguém na escola que vai conseguir dar essa atenção mais especializada, que vai conseguir conversar com a criança de uma maneira mais específica e vai ter sucesso aí nessas questões. Legal. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela participação.